Mariano se encontra com Marcelo e pede que ele fique longe das sobrinhas para evitar mais problemas entre elas. No entanto, ele se recusa a desistir de Ana Lúcia e ainda mais agora que acaba de assinar o divórcio com Ana Letícia. Eu a amava, mas nunca consegui fazê-la feliz. Sabe por quê? Porque ela está apaixonada por você, embora não tenha coragem de admitir, diz Marcelo antes de partir. Por mais que Álvaro de Castilho tente não dá importância a essas palavras, Mariano não consegue tirá-las da cabeça. E quando está prestes a fazer amor com Laura, pensa ter visto sua pérfida sobrinha e a rejeita fora de si. Você vai se arrepender, diz ela. O último capítulo da trama, Ana Letícia irá até a casa de sua avó e lhe reclamará o fato dela não demonstrar afeto para com ela e Ernestina começará a ter um infarto. Ana Laura e Ana Lúcia chegarão em casa e a irmã malvada delas as ameaçará com uma arma. Esta última ordenará que as irmãs se amarem. Mariano chegará na casa e sua sobrinha lhe ordenará que vá para o quarto. Lá, ela aproveitará para ameaçá-lo com uma arma e, em sua loucura, pedirá que o mesmo não a chame mais de filha. Aproveitando da situação, ela o seduzirá e depois confessará seu amor. Sobre a mira de um revólver, Mariano acabará sendo beijado pela sua própria sobrinha. A polícia chegará na casa e Ana Lúcia e Ana Laura serão salvas. Viridiana receberá uma ligação de Mariano e o mesmo contará sobre a ameaça de Ana Letícia, que, na verdade, sempre amou sua sobrinha. Mariano acabará provocando um acidente na estrada para poder escapar de Ana Letícia. E, por causa desse acidente, ela terminará com o rosto marcado e será internada no manicômio. Mariano terminará a trama em uma cadeira de rodas. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber o conteúdo em primeira mão. Eu te convido a assistir mais vídeos aqui do canal. Muito obrigada por chegar até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo!